Notícia urgente aqui hein pessoal, olha só um grande ataque hacker acaba de acontecer aí na rede Edera Bora lá então, vou compartilhar a matéria aqui com vocês Então a Edera anunciou que sua rede foi atacada por meio de um exploit no seu protocolo DeFi Ontem a própria rede alertou que estava desativando os proxys na rede principal Tornando-a inacessível por conta de irregularidades do contrato inteligente Agora com as informações atualizadas a ação serviu para evitar que o invasor roubasse mais tokens do protocolo Ou seja, moedas já foram roubadas, pessoas foram prejudicadas e o valor do ativo já está aí sofrendo suas oscilações após a notícia Abre aspas, hoje os invasores exploraram o código do Smart Contract Service da rede principal da Edera Para transferir os tokens do Edera, token service mantidos pelas contas das vítimas para suas próprias contas Ou seja, a gente fala tanto aqui de ataque hacker, por exemplo a Solana né, todo mês aí tem ataque hacker Mas eles só conseguem até o momento, pelo menos espero que eu não consigo mais do que isso Eles não conseguem roubar o dinheiro das pessoas Então a gente já viu ataque que paralisou a rede, ataque que deixou mais lento Os caras até conseguiram derrubar o preço da moeda por conta de algumas coisas que aconteceram Mas roubar não roubaram o dinheiro Então, então, isso daqui é a pior das hipóteses que poderia acontecer Eu bato tanto, eu bato tanto na Solana falando disso, mas isso daqui também nunca aconteceu Agora, né, agora que o pessoal da Edera, né Um tweet do Pixhield Alert afirmou que o TVL, o valor total bloqueado da Edera, caiu 33% Indo para 36,1 milhões, de 36 para 24,6 milhões Isso da noite de ontem, o preço do token nativo da Edera caiu 7% Depois do reconhecimento público do incidente, contudo, no fim da tarde dessa sexta O token segue com leve alta de 0,33, né Mas não é uma alta de verdade, tá, vamos lá É uma alta de 0,33 em relação ao preço que estava, não 0,33 de recuperação ao que teve Eu sempre falo aqui, né, se um ativo ele está aqui valendo 10 reais E daí, de repente, ele teve uma queda e foi para 1 real, ele perdeu 90% do seu valor Daí, de repente, ele sobe 100% Pô, então ele passou de 10, não, 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 não O pessoal usa essas táticas para fazer notícia clicável Então, se um token, ele desvalorizou 90, ele custava 10 reais, passou a valer 1 real E daí, ele valorizou 100% de 1 real, ele vai para 2 reais Então, esse 100% não quer dizer nada em relação ao preço que realmente estava Então, essa recuperação aqui não é nada, tá Isso daqui é ínfimo, é insignificante E, ó, de acordo com a Edera, a equipe já identificou a causa raiz do problema E está trabalhando na solução Solucionar? Ainda não solucionou Mas eles estão trabalhando, né? Eu também daria uma resposta igual a essa, né? Edera aí é um projeto fantástico, um negócio muito interessante Porém, com esse tipo de vazamento, com esse tipo de hack Ele já acaba perdendo um pouco da sua credibilidade E como o mercado das criptomoedas é muito dinâmico A situação pode fazer com que outras moedas venham a passar à frente dela E ativos que apresentem soluções similares Podem, até certo ponto, aproveitar esse momento aí Para passar na frente da Edera, tá bom? E o que você acha a respeito disso? Coloca aí nos comentários Muito obrigado e até mais O que você acha a respeito disso?